Oi Celso, eu estou na Rádio Jornal e olha, por aqui tem uma galerinha muito animada. São 14 alunos lá da escódora Padre Nazareno de Adrianópolis. Eles ganharam um curso e por isso vieram conhecer os estúdios e claro, tudo o que acontece por dentro da Rádio Jornal. E por aqui nós estamos também com a coordenadora dessa escola, que é a professora Edileuza Ferreira dos Santos Jacinto. Professora, 14 alunos lá da escola Padre Nazareno de Adrianópolis, alguns vencedores do projeto de leitura, outros alunos que leram muito mais livros. Então, a importância de trazer esses alunos e conhecer um outro lado da comunicação que eles não conhecem. Sim, realmente, nós fizemos esse trabalho durante esse ano com os nossos alunos, também com o empenho dos professores. E estamos aqui hoje realizando esse sonho deles, que é conhecer a rádio. Então, para eles está sendo tudo maravilhoso, fantástico, também para mim, porque tudo é novidade. Então, a felicidade deles está muito grande. Maravilha nós estarmos aqui hoje por poder nos receber tão bem como nós estamos sendo recebidos. Conta para a gente como foi a expectativa de Adrianópolis até aqui dessa galutada, né? Porque 14 alunos não conhecendo a rádio, só ouvindo, não sabendo como que funciona, eu imagino que a expectativa era grande. Eu foria e tanto, né? Só comentários e conversas sobre, como eu também não conhecia a rádio, estou conhecendo agora. Tanto para eles, quanto para nós profissionais que estamos aqui, tudo é novidade, né? Então, a alegria deles é esplêndida. Um dia, certamente, que vai ficar marcado na tua e na vida deles. Com certeza, jamais irão esquecer, né? Jamais eles vão esquecê-los de tudo que está acontecendo. Esse ano, o trabalho que foram feitos, realizados, as leituras, apresentações, as ilustrações que eles fizeram. Fizeram caderninhos de leitura, né? Tudo ilustrado. Então, olha, muito bom. E hoje eles estão aqui realizando esse tão esperado sonho. Chayane, conta para a gente como que está sendo, conhecer a rádio. Você já tinha ideia do que seria isso ou não? Não passava pela tua cabeça o que você está conhecendo aqui? Não, eu não sabia. Eu já fui na outra, só que aqui, a outra teve vez que eu fiquei com medo, né? Só que é bom a gente ter mais experiência, ainda mais. Eu já sabia, né? Que eu tinha feito 30 anos. Várias vezes eu escuto, quando não tem aula, bobear, nós chegamos no curral e ligamos a caixa de som. Quando o pai e a mãe saem, nós colocamos no último, porque eles não gostam muito de bagunça. Mas nós colocamos no último, nós se deixamos, nós escutamos até de tarde. E de vez em quando, quando não tem televisão, nós ligamos a caixa de som e ficamos escutando até 9 horas da noite. Aí nós escutamos todos esses programas. Maxwell, recebendo a galerinha de 14 alunos lá de Adrianópolis, realizando um sonho dessa galera, o que é para a Rádio Jornal recebê-los aqui. Bom, a gente fica feliz da vida, né? Primeiro que nós temos a oportunidade de apresentar para eles o que é realmente uma rádio, a história da nossa rádio e a gente fica feliz, porque eles estão aqui hoje, porque venceram um concurso na escola, um concurso de leitura, e nós estamos aqui de portas abertas recebendo essas crianças. Saber, né? Conhecer um pouco mais do que é o trabalho da Rádio Jornal, que é considerada a rádio da família. Isso, levar a eles e também as famílias o que é o trabalho da rádio, inclusive mostrando o que é hoje, o que foi no passado, mostrando toda a família da Rádio Jornal, e a gente fica muito feliz de poder estar compartilhando um pouco de conhecimento com essas crianças, com os alunos dessa escola.